Agora vem comigo, gente, deixa eu trazer a informação que três jovens morreram neste final de semana depois de baterem na traseira de um caminhão. Duas pessoas morreram na hora, tamanho foi o impacto. E quem chega trazendo a notícia é a Ana Paula Lemos. Ana, a gente viu ali a impressão que se tem que o veículo não conseguiu parar, né? Foi parar debaixo do caminhão mesmo, na traseira do caminhão. Sim, o impacto foi imenso, viu, Mary? Esse caminhão estava estacionado no acostamento ali, depois de apresentar falhas mecânicas. E esse carro de passeio, né, com esses três jovens, seguia pela avenida Abaeté, lá em São Gotardo. O rapaz que estava dentro da cabine desse caminhão, ele estava aguardando o proprietário voltar, ele disse que simplesmente sentiu o impacto. Mas quando ele desceu para ver o que tinha acontecido, o acidente já tinha ali, né, já havia acontecido, ele só se deparou ali com esse veículo bastante danificado, essas três vítimas ali dentro, mas ele não soube explicar para a polícia militar rodoviária o que que de fato aconteceu. Então, as equipes de socorro foram acionadas, mas dois jovens infelizmente morreram ali mesmo no local, um de 22 anos e um adolescente de 16 anos. Já um outro adolescente de 16, que também estava nesse carro, ele foi socorrido, foi encaminhado para o Hospital Municipal de São Gotardo, mas infelizmente também não resistiu aos ferimentos. Mary? Obrigada, Ana, pelas informações. Tragédia, né, três jovens mortos, assim, vai pegar a estrada. Toma bastante cuidado. Tragédia, né, três jovens.